Senhor Presidente, senhores vereadores, imprensa, falada escrita, queria cumprimentar os munícipes presentes, o chefe da Copéu Local, o Pires, o licenciado, o chefe da Coapar, associação de funcionários, o presidente Pacheco, enfim, todos os presentes. Quero também aqui mostrar minha indignação quanto encerrar, no caso, a Delegacia de União da Vitória, por decreto, sem a mínima consciência de que por detrás disso há uma arrecadação na nossa região, depende muito dessa delegacia. Funcionários que aqui moram vão ter que se deslocar, possivelmente, para todos, para Guarapuava, para que possam fazer, vamos dizer assim, os contatos administrativos. Isso é uma indignação da nossa parte pela terceira vez. O que tem União da Vitória, será? Temos que se emanarmos, confiar no deputado que está bastante descontento com essa situação, o deputado Lúcio Batre, e vamos querer saber, realmente, qual é o problema com a União da Vitória. Não seria um problema agora de última hora, mas é a terceira vez. O que a União da Vitória tem? Tudo que sobra no governo do Estado, que não empresta, parece que estoura aqui no União da Vitória. Ou nós não temos representação política. Ou essa região aqui, uma região mesma, que tem pouca habitação, e ela é perseguida por isso. Eu fico indignado mesmo, por um decreto, de repente, não tem mais delegacia no União da Vitória. Quanto tempo foi lutado pela sociedade civil organizada no União da Vitória para que se reabrisse por duas vezes? Agora vem pela terceira vez. Eu fico completamente indignado, porque vai ser travada outra batalha para reaver uma estrutura que o União da Vitória merece por ser polo da região. Outro assunto que eu gostaria de falar, senhor presidente, e os munícipes de Lunga Vitória, agradecer aqui a presença do Godoy. Godoy sabe a nossa batalha que fizemos quanto a briga com a Sanepay. Um que foi muitos anos. A minha briga com a Sanepay vem de 90, mas a minha briga com a Sanepay vinha antes, desde 79, que nem eu falei, desde quando foi instalado aquele conjunto Bento Monhoz. E eu lembrando aqui o que o vereador Rocha estava colocando, que é uma coisa de indignação. Tudo é prometido, tudo é feito, até que em 2005, quando venceu o contrato da Sanepay com o União da Vitória, que era um de 25 anos, eles nos chantagearam. Mas chantagearam assim, dessa maneira, ou vocês renovam ou nós não vamos investir no União da Vitória. Poxa, foi feito tantas reuniões, aqui na rede, em Curitiba, na Sanepay. Fomos maltratados por muitas vezes. Espero que nessa reunião de sexta-feira, o vereador Rocha, espero que nessa sexta-feira possa ter realmente bons dias, pelo menos trazido pelo presidente da Sanepay. Porque já fomos maltratados pela Sanepay. E pode ter certeza que vão estar lá e vão pegar a mão para eles. O repórter Godoy sabe quanto travamos essa briga. Ele como repórter e eu aqui como vereador. Eu fui o vereador mais combativo, tanto que a Sanepay não gostava nem de me ver lá na Sanepay. Mas nem vão se entregar para os paraguas, agora vão piorar. Eles prometeram, eles assinaram um contrato com a Prefeitura do União da Vitória, uma nova concessão. E lá está escrito que eles vão ter que repor aquilo que eles nos devem. Porque cobraram, como eu falei aquele dia, só do União da Vitória, só do Conjunto Bento Maior, aproximadamente, perto de 20 milhões de estiários do Conjunto Bento Maior. Isso é justo? É justo isso? É um prêmio de loteria que eles pegaram lá e está hoje no impresso do serviço. Estão cobrando individuamente. Vá você ficar devendo um posto de renda para ver o que acontece com você. Sereia e seu presidente, muito obrigado. Obrigado.